Quero te pedir agora para tu dar uma mensagem, cara. Mandar uma mensagem para essa galera que está estudando, para quem está majorado, para quem não foi aprovado ainda, para quem está querendo começar a estudar. Dá uma motivada, uma chacoalhada nessa galera aí. Bom, então, para quem ainda está estudando, como eu havia falado antes, a pior questão é a incerteza. O candidato não sabe se vai ser aprovado ou não, e não tem, realmente, não tem como de saber. Tu só vai saber se tu vai ser aprovado ou não, se tu ralar, se tu der o gás, vai sangrar ali, vai estudar, e o tempo vai dizer se vai ser aprovado ou não, entendeu? Vamos supor que leve dois anos para o candidato passar. Tu pode passar esses dois anos estudando, porque esses dois anos vão passar de qualquer jeito, tu estudando ou não. Então, é melhor que tu passe esses dois anos estudando do que sem fazer nada, entendeu? Tu vai chegar, vai passar teu tempo, tu vai lá para trás, vê que a tua idade para o concurso militar acabou, e tu não fez nada, tu não se mexeu, né? E se tu está trabalhando, se tu está estudando também, às vezes tem uns caras aí que ficam de mimimi por aí, mas tem como conciliar, tem como fazer. vai ser mais difícil, mas se se dedicar, tiver a determinação, disciplina ali no estudo, sempre vai ser preciso conciliar. E o resultado vai vir. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL